Contigo Contigo Eu vou limpar Pra beber E em pastos verdes Vou descansar E a jornada Continuar Com Ele Contigo Eu ando em segurança De mim afastas Todo mal Eu sou ovelha Que precisa Do cuidado Do pastor E se eu andar Pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Eu ao alto Tenderei Pois sei que onde quer Onde for A vontade me seguirá Onde for A vontade me seguirá Meu pastor Meu pastor Me leva Lugares altos De água limpa De água limpa Pra beber E em pastos E em pastos Verdes Verdes Vou descansar E a jornada E a jornada Continuar Com Ele Com Ele Com Ele Com Ele Com Ele Com Ele Legenda Adriana Zanotto